Oi gente linda! Hoje eu vou estar compartilhando com vocês essa deliciosa receita aqui que é o Danoninho Caseiro na Travessa. É uma receita muito saborosa. Se vocês querem saber como foi que eu fiz essa maravilha, assistam o vídeo até o final gente. Vamos lá! Olá pessoal! Sejam super bem-vindos aqui no meu canal. E hoje eu venho com uma receita muito saborosa, bem refrescante, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então, a minha receitinha de hoje será um Danoninho na Travessa. Uma receita caseira muito fácil, muito prática também e a criançada gosta pra caramba, viu gente? Então, para esse meu Danoninho, quais os ingredientes que eu vou estar utilizando aqui no preparo dessa receita? Eu vou estar precisando de 340 gramas de iogurte natural, no caso é aquele iogurte que não vem adoçado, ok? E é um iogurte integral. 340 gramas são dois copos desse iogurte, ou do iogurte da sua preferência, ok? Vou estar precisando de uma caixinha de creme de leite, uma caixinha de leite condensado e um pacotinho de suco no sabor de morango, tá? Mas você pode estar utilizando também outros sabores que fica uma delícia. Então, bora preparar aqui o nosso Danoninho na Travessa, né? Eu vou precisar também do meu liquidificador. Então, eu começo acrescentando aqui o suco, né? E coloco o iogurte. Eu vou colocar todos os ingredientes aqui no liquidificador, tá? Já acrescentei todos os ingredientes aqui no meu liquidificador. Agora eu vou colocar aqui a tampa e vou bater muito bem todos os ingredientes, ok? Prontinho, acabei de bater aqui todos os ingredientes, né? Agora eu tenho aqui a minha travessa. Vamos colocar aqui. Fica com um sabor incrível, gente. E um cheirinho assim, vocês não têm ideia. E olha só a consistência que já tá. Eu vou passar isso aqui todinho aqui pra minha travessa e já já eu volto a mostrar pra vocês. Já passei aqui pra minha travessa. Olha só que cor bonita, né? Fica igualzinho o Danoninho, né? Aquele Danoninho que a gente compra no supermercado. E olha só que legal. Agora eu vou levar pra geladeira e quando tiver num ponto de ser servido, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Acabei de tirar o meu Danoninho da geladeira. Ficou três horas na geladeira. Agora eu vou tirar aqui um pouco pra tá mostrando aqui pra vocês. Olha só que bonito. Vamos lá. Vamos ver aqui a consistência. Olha isso, gente. Fica desse jeitinho. Fica super, super consistente, né? Muito bonito mesmo. Agora eu vou colocar aqui na minha tacinha e já já eu volto pra mostrar pra vocês. Opa! Olha só que maravilha. Já coloquei aqui na minha tacinha. Gente, fica muito legal esse Danoninho caseiro. É uma receita muito fácil, né? E eu tenho certeza que a criançada vai gostar muito, viu? Porque além de ser muito saboroso, né? Com o calor que tem feito ultimamente, que anda fazendo, vale super a pena tá fazendo aqui essa receitinha aqui de Danoninho caseiro. Então, essa foi a minha dica de hoje. Se vocês gostarem aqui dessa receita, não esqueçam de deixar o seu like. E vocês que ainda não estão inscritos aqui no canal da Marisol, se inscrevam e ativem o sino de notificação, que é super importante, gente. E também compartilhem com seus amigos esse meu vídeo, pra que vocês possam estar colaborando aqui com o desempenho do canal da Marisol, ok? E olha só que maravilha. Então é isso, gente. Fiquem todos com Deus e bom apetite. E eu vou provar um pouquinho, né? Claro. Hum! Fica uma delícia mesmo. Tchau, tchau, gente! Tchau, tchau, tchau!